Ele vem do mar, ele vem da mata, ele vem da pedreira, ele vem da cascata. Ele vem do mar, ele vem da mata, ele vem da pedreira, ele vem da cascata. Ele vem do mar, ele vem da mata, ele vem da pedreira, ele vem da cascata. Ele vem do mar, ele vem da mata, ele vem da pedreira, ele vem da cascata. Ele vem da pedreira, ele vem da cascata. Ele vem da mata, ele vem da mata, ele vem da mata, ele vem da pedreira, ele vem da cascata. Ele vem do mar, ele vem da mata, ele vem da pedreira, ele vem da cascata. Ele vem da pedreira, ele vem da cascata. Ele vem do mar, ele vem da mata, ele vem da pedreira, ele vem da cascata. Ele vem da pedreira, ele vem da pedreira, ele vem da cascata. Saixa Salva! Saixa Salva! Ôi beira! Ôi beira! Ôi beira!